Hoje é um dia daqueles, daqueles jogos que são especiais para o torcedor carvoeiro, que remetem à lembrança, que remetem à emoção, até porque Criciúma e Grêmio sempre nos lembram aquela final lá em 1991. E a promessa hoje é de casa cheia de novo e um tempero a mais para o jogo desta noite. No empate sem gols em Porto Alegre, o colher Gustavo foi um verdadeiro paredão. O torcedor carvoeiro espera que essa habilidade para salvar o tigre do aperto não seja tão necessária agora no majestoso e que o confronto possa ser mais favorável aos donos da casa. Mais um grande jogo contra um adversário que a gente sabe que tem uma rivalidade aqui para a gente, para a região. É um jogo muito importante que a gente entra de uma forma diferente dos outros jogos, isso aí a gente não pode negar. E estou preparado como eu estive nos outros jogos. O tricolor do Rio Grande do Sul desembarca em Criciúma pressionado. Já são três jogos sem vencer na Série B. Pela falta de pontos e pela distância da primeira colocação, a obrigação do acesso que recai sobre os gaúchos pode ser utilizada a favor dos carvoeiros. A gente sabe, o Grêmio está pressionado, é uma equipe que tem a obrigação de votar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera que eles venham aqui para querer impor o jogo deles, mas nós também vamos impor o nosso jogo, porque nós estamos dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor e precisamos da vitória. Esses jogos contra equipes que estão buscando essa permanência na segunda divisão, tão logo buscar os 45 pontos para se sentir com o trabalho realizado, são muitos traiçoeiros. Dependendo de outros resultados, se o Tigre somar os três pontos, o time comandado por Tenkat pode alcançar até a sexta colocação na tabela. Mas para isso, vai precisar quebrar um tabu e tanto dentro do Heriberto Wilson. Já são nove anos sem vencer o Grêmio dentro de casa. O jogo, na época, acabou em 2x1 para o Criciúma.